Agora a gente vai falar dos três tipos de desequilíbrio fisiológico predominantes no Ayurveda. Quando o metabolismo está adequado, a gente no Ayurveda, desde o jargão, a gente chama isso de Sama Agni. Sama significa harmonioso, equilibrado. Quando o processo metabólico fica instável, a gente chama isso de Vichama Agni. Quando o metabolismo fica hiperativado, intenso demais, a gente chama isso de Tixna Agni. E quando o metabolismo fica arrastado, preguiçoso, lerdo, que nem uma lesma, a gente chama isso de Manda Agni. Esses três tipos de desequilíbrio são considerados no Ayurveda quando a gente vai fazer qualquer coisa para fazer um processo terapêutico com a pessoa. Não importa se a pessoa está com câncer, não importa se a pessoa está com AIDS, não importa se a pessoa está só com um desconforto, não importa se a pessoa está com hepatite, qualquer coisa no Ayurveda, a gente sempre vai olhar como está o perfil digestivo da pessoa. Ok? De uma maneira muito simples como introdução. Quando a pessoa está com Vichama Agni, que é a pronúncia mais adequada, isso significa que os atributos na vida dela de leve, agitado, seco, frio, áspero, duro e... Como é que a gente vai traduzir sutil aqui? Vamos chamar isso de uma coisa muito energética, pronto. Esses atributos estão muito presentes na vida da pessoa e na alimentação da pessoa. E isso faz com que o processo metabólico fique instável, novamente, e chama Agni. O segundo tipo de metabolismo, o metabolismo hiperacelerado, muito intenso, Dixna Agni, ele é relacionado aos atributos de quente, intenso, penetrante, ácido, meio aquoso, empapado, meio fedido, com cheiro de CC. Por exemplo, o alho. A pessoa comendo muito alho, o odor do corpo fica muito mais intenso. Ele com excesso de tarefas também. Isso faz com que o metabolismo fique muito intenso, muito ácido, muito corrosivo demais. O terceiro tipo de metabolismo, o metabolismo que fica mais arrastado, vagoroso e tal. Acontece quando a pessoa está comendo alimentos que levam muito tempo para ser digeridos, que são muito pesados, que são muito untuosos, são muito pegajosos, são muito peguentos, são muito viscosos, são muito com uma tendência a sobrecarregar o corpo de umidade. E fazendo com que ele fique muito letárdico, que é o que a gente chama de manda-agni. Então, todos esses três processos são processos de desequilíbrio patológico do sistema fisiológico, na perspectiva do Ayurveda, que são contrários à ideia do Ayurveda de metabolismo equilibrado, onde você tem leveza, disposição, ânimo, energia, uma boa digestão, sem nenhum tipo de processo de desconfortos digestivos, ou desconfortos de evacuação e desconfortos de sono. Agora a gente vai entrar um pouco mais em detalhes sobre o que o Ayurveda entende como o vishamagni e como você lidar com ele. Então, novamente, o atributo de instável, agitado, leve, seco, duro, áspero, energético, assim, sutil e tal, e com uma tendência maior a alimentos frios, na prática vai significar uma rotina de pessoas que comem muita salada porque acham que é saudável, comem muita coisa saudável porque acham que é saudável, sabe, barrinha de cereal, coisas muito secas, não come muito óleo, etc., porque acham que aquilo dali não necessariamente o corpo precisa tanto. É uma rotina, sim. A pessoa vai, acorda de manhã cedo, toma um café, que é uma coisa que tem bastante desses atributos. Um café puro porque não está com muito saco para comer, nem evacuou. Aí foi, no meio do caminho, comer uma barrinha de cereal, porque, sei lá, era o que tinha na bolsa e acabou dando alguma fomezinha. Aí chegou na hora do almoço, estava no inverno, ou estava no outono, né, com um monte de ar-condicionado e tal. A pessoa acha que é saudável, sai e vai comer uma salada porque está se sentindo com muitos gases e aí ela acha que comer alguma coisa, assim, mais pesada vai dar mais gases. Aí ela come uma salada. Aí ela aperta o umbigo e vai voltando a pum para o escritório. E vai... De tarde, ela está, assim, sem saber muito o que comer. Aí come um biscoito polvilho, assim, porque a digestão do almoço ainda não está legal. E de noite, para terminar, como ela acha que tem que comer, mas ainda não está com fome, certinho e tal, ela come uma pipoca. Ok? Então, teoricamente, isso para o Ayurveda é tudo de ruim para uma pessoa com um agne instável, porque aumenta os atributos que, depois a gente vai chamar isso de vata e tal, e vai fazer com que o metabolismo fique todo perturbado, gerando muitos gases, fazendo aquele burburinho na barriga, fazendo com que a pessoa tenha mais tendência à constipação, fique mais ansiosa, com a pele ressecada, com o cabelo caindo, com a mão em uma bosta, um monte de problema fisiológico, que a pessoa, aos poucos, vai começando a achar normal na vida. Porque todo mundo tem, porque vai no médico, o médico fala que tem que tomar mais vitamina, isso e aquilo outro, e ela não lembra de tomar vitamina, porque a memória está ficando ruim, etc. Ok? Então, um aspecto importante é, para esse quadro, evitar ficar comendo coisas cruas, evitar ficar com horário instável de alimentação, evitar ficar toda hora comendo coisas que são muito leve, light, etc. Mas, uma coisa que tende a ajudar muito, essas pessoas que ficam com dor nas articulações, que ficam com dor na lombar, que ficam com, eventualmente, muito constipado, eu sei que eu vou falar alho, mas, para os mais, puristas, segura a onda aí, você pega um dente de alho, você corta ele, amassa ele, você põe um pouquinho de limão, se você usar aqui, pode botar aqui, se você for vegano aí, bom, você pode botar um pouco de azeite, você põe um pouquinho de orégano ali, você põe um pouquinho de sal rosa ali, você mistura isso, e faz um composto, ok? com esses ingredientes. E você, lá por volta de, meio dia, ou qualquer coisa assim, você pega essa, panaceia, pra vata, e você vai, mordiscando ela, de pouquinho, em pouquinho, a cada 5, 10 minutos daquilo, você vai, mordiscando de pouquinho em pouquinho, é bem importante que esse processo, seja de pouquinho em pouquinho, porque senão, não tem efeito desejado, em termos do estímulo do processo digestivo, de fazer com que o corpo secrete enzimas digestivas, de uma maneira adequada, ok? E se for o caso, se o gosto for muito intenso, porque alho, cara, é demais, você pode fazer, tomando um pouco de chá junto, se eu tomo um chá de erva doce, ou um chá de cominho, com erva doce. Se por alguma razão seja, que você faz meditação, isso e aquilo, você não usar, o que você pode fazer é, você pega o cominho, dá uma esquentadinha no cominho, na frigideira, mistura isso com um pouco de erva doce, se você encarar também, e você vai fazer a mesma coisa, vai botar um pouco de guia ali, ou azeite de oliva, vai botar um pouco de orégano ali, vai botar um pouquinho de sal, pode botar um pouco de limão, o alho ele é mais intenso, mas essa combinação de cominho, um pouco de erva doce, acaba tendo o mesmo resultado, ok? E para algumas pessoas, vai ser importante, botar um pouquinho de açúcar mascavo, nessa mistura, para outras não, certo? A ideia é que você vai fazer uma papinha, se você quiser chamar de gororobinha, também não tem problema, e você vai comendo, a cada 5 ou 10 minutos, devagarzinho, e o cominho nesse caso, é benéfico que ele seja em semente, para você esquentar ele, e ter alguma coisa que mastigar, porque na hora que você mastiga o cominho, o efeito no cérebro, é mais intenso, do que se você só come o pó, a erva doce não precisa ser em pó, ela pode ser em semente também, e aí você vai mastigando isso, sei lá, suponha que você vai sair para almoçar, meio dia e meio, mas por volta de 11h30, você vai começando a comer isso, e na hora que você tiver com uma fome bem intensa, você para tudo e sai para almoçar, nesse caso do metabolismo mais instável, essa questão de comer quando está com fome, é muito importante, porque a fome vai embora muito rápido, então você já vai para o restaurante, com essa pastinha, e você chegou lá no elevador, dá uma mordiscadinha naquilo, você chegou na porta do restaurante, dá outra mordiscadinha naquilo, você está se servindo, dá outra mordiscadinha naquilo, está na balança, entendeu o espírito da coisa, né? E a ideia é que isso ajuda você a manter, a sua fome adequada, e pelo menos no início da refeição, não tem problema você ficar comendo essa panaceia, para você melhorar o teu agni, teu metabolismo, quando ele está pichando, quando ele está instável, certo? Existem muito mais coisas, relacionadas a, o controle de desequilíbrios, que a Ayurveda chama de vata, mas você vai ver que tanto o teu, apetite vai melhorar, quanto que a tua digestão, a formação de gases vai melhorar, quanto que a tua evacuação vai ter uma tendência a melhorar, é claro que tem outras questões, como a ordem da alimentação da Ayurveda, e outros aspectos da alimentação, mas, isso vocês também podem ter acesso, nos vídeos lá do canal, e vocês também podem, ter isso mais personalizado no atendimento, essa parte é importante, para quem está assistindo aqui, que no geral, as pessoas que estão com esses desequilíbrios, já estão desesperados, há muito tempo, etc e tal, fica tranquilo, dá para a gente fazer acompanhamento pela internet, ok? Mas, o ponto mais importante é, essas coisas, elas são, não é retornáveis, a palavra que eu quero, elas são recuperáveis, a gente pode acertar isso, muitas vezes, com medidas pouco, pouco, assim, mirabolantes, mas essa panaceia, você já pode ir experimentando, porque ela é bastante silêncio. A CIDADE NO BRASIL